É, eu tô falando bem baixinho. Eu tô falando baixinho por causa disso. Tá, você quer continuar, Sônia? Se você quiser, a gente marca um outro dia pra não dar problemas pra você. Sim. Pra não poder gerar problemas na sua família. É, então eu tenho que explicar tudo direitinho, como é que foi, tudo. A gente tem que conversar e com calma, entendeu? Porque a gente, Sônia, eu não vou te falar, estamos gravando, começamos a gravação a partir de agora. Todo mundo me cobra o que vai acontecer juridicamente. Eu tenho a dizer que eu não paro de tentar juridicamente. Há mais de dez anos eu estou tentando juridicamente. Eu não posso prometer o que eu não posso cumprir. Eu não sei o que vai ocorrer. Mas hoje, depois de dez anos de publicações, publicações pesadíssimas, eu digo a você que nós temos que nos unir e nos preparar. Porque nós somos 157 mil vítimas. Se o que a gente está denunciando envolver, porque envolve grandes pessoas, grandes entidades políticas, pessoas com grande poder aquisitivo, nós temos, sim, risco de vida. Nós temos risco de vida. Ou, eu estou trilhando muito todas as possibilidades. O ano passado, houve uma mudança na reforma da saúde mental pública. Então, além de eles voltarem atrás e liberarem os eletrochoques, eles também estão pensando em reabrir os manicômios. E, assim, eu vejo muito risco nisso. Tanto é que eu faço parte da luta antimanicomial. Eu vejo grande risco em todas essas possibilidades. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo é cerceando. É cerceando. Quando eles pensarem em fazer, as autoridades competentes já estão sabendo a intenção deles para poder nos garantir. Porque uma coisa, Sônia, é você ser louca, você ter problema mental e descontroles. Outra coisa é você ser induzido a isso ou se defender. Se você sente uma dor, você diz, ai. Se você sente um incômodo, você responde. Isso não é que você esteja falando sozinha. Então, eles têm que respeitar e eles têm que entender isso, essa condição. Entende? E essa é a minha ruta maior. Mas a gente faz assim. se você estiver se incomodando pelo fato da hora, você marca e a gente volta a falar através do Antônio. O Antônio nos ajuda aí. A gente volta a falar no outro dia, no outro horário. Queridos amigos, se a Sônia tem que dormir, não tem problema. E a partir desse momento, então, eu dou uma entrevistada com a Analy, fico conversando com ela. O nosso plano é termos plantonistas em uma sala de 20 contas e referência, onde essas pessoas que estão aí para cometer o suicídio devido ao V2K e a hipatia sintética, fique tudo gravado, o motivo pelo qual estão aí para cometer o suicídio. caso venha a ocorrer o óbito das pessoas, guardaremos esse áudio para a indenização da família. Ficaremos, mesmo que a pessoa já esteja no caixão, no cemitério, sete pão debaixo da terra, a associação vai na justiça buscar a indenização para a família e vamos querer os perpetradores na cadeia. Vamos pegar esses bandidos, nem que se passe dez anos depois que a pessoa morreu. vamos colocar na cadeia, porque direitos humanos não acabam nunca, o processo não termina nunca até que o vagabundo esteja preso, esses que estão violando os direitos humanos. Antônio, se me permite uma parte, não é o meu caso depressão, nem tentativo de suicídio, nem é o caso da Sônia. O meu foi, já foi o seu. Então, esse momento é, Sônia? Nesse momento você está sentindo algum tipo de tristeza? Não, não, agora não. Queridos amigos, então, nesse momento aqui, vocês que não estão nessa situação de tortura a ponto de suicídio, porque a tortura leva ao suicídio, porque a tortura de vocês não está no grau muito forte. Mas, quando a pessoa é muito torturada no grau mais alto, ela pode querer tirar a vida para fugir da dor. Então, eu pediria que a Nali e que a Sônia agende um horário para ficar nessa sala, nós vamos combinar, para atender a outros tiais que estejam em situação grave. Nós temos que ter um sistema de plantão que as pessoas que são veteranas, que já superaram esse controle da mente, que conseguem segurar essa tortura, que essas pessoas atendam as outras pessoas que estão aí, são os tiais novos, de 2018, 2019, porque muitas pessoas não sabem o que é B2K. E essas pessoas que não sabem o que é B2K, muitas vezes, querem partir até para a agressão de outras pessoas, de um vizinho, achando que o vizinho é perpetrador e não sabem que vem via satélite. Antônio, você verifica o melhor horário que eu possa fazer o atendimento a essas pessoas, mas o que dá para nós certo equilíbrio não é o fato da gente não estar sendo extremamente torturado, mas é o fato de 34 anos de tortura. Isso dá um certo equilíbrio, uma certa resistência e condição de ajudar, não é? Porque quem começa, meu Deus, o início é uma coisa irresistível, não é, Sônia? Realmente, é insuportável, não é? Eu peguei a faca. É insuportável em poder, exato, é muito difícil. Então, se você quiser, Antônio, você marca e me comunica um horário e marca para a Sônia, se a Sônia puder, né, Sônia? A gente poder dar uma força aí para os novos tipos. Então, as meninas, as meninas, as meninas, fiquem tranquilas que o presidente da associação, o Francis Peco Filisbino, inclusive, ele já pegou esse app aqui e criou uma sala com o nome de Salto Quântico. para poder chamar as pessoas. Mas, por uma questão dos perpes poderem bloquear a sala dele, ou como fizeram comigo hoje, tirar o botão de gravação e várias coisas que eles fazem, agora eu estou tentando gravar, acho que vamos conseguir. Então, é importante que cada um de vocês, vagarosamente, aprenda a usar esse app e quando estiver livre, qualquer horário do dia ou da noite, inicie um plantão, faz um chamado para que nós tenhamos um número crescente de provas judiciais onde as pessoas vão falar o que está acontecendo. Por exemplo, o Cláudio, o motivo de eu ter chamado vocês tão tarde da noite, é que o Cláudio falou que estão colocando latido de cachorro, um cachorro que fica latindo e a latido do cachorro é modulado com insumos e eles colocam o cachorro latindo para ele não poder dizer que é a voz do Perp, mas o Perp coloca no latido do cachorro os insultos contra a pessoa dele. Exato, eu conheço, essa cultura eu conheço. São animais, sim, isso é verdade, você não precisa duvidar, ele deve estar sendo muito incomodado, na verdade, o latido do cachorro, a modulação se transforma na notação da voz humana, é a voz humana, então as pessoas ouvem e dizem eu não estou ouvindo nada e você fala assim não, mas eu ouvi essa palavra, eu ouvi essa frase, então isso é para duvidar a sanidade mental da vítima, tudo gira em torno de se fazer duvidosa a vítima em relação a sua saúde mental, por isso é que eu acho e eu creio que estão lutando pela reabertura dos manicômios, entende? Porque essas pessoas que são TIS, elas são as pessoas disponibilizadas pelas ciências psiquiátricas para se serem cobaias de todo tipo de experimento, inclusive eu temo demais não só pelo eletrochoque, mas pela lobotomia exploratória, sabe? Porque na busca do chip, onde está esse chip que você disse que tem na sua cabeça, que tem, então eles podem tentar até abrir a cabeça dessas vítimas para buscar esse chip, é uma coisa, é uma questão perigosa, eu vou te dar uma ideia, Sônia, eu conversei com um médico dez minutos explicando a ele a questão, porque eu queria ajuda para comprovar judicialmente que tudo isso é tortura, sabe o que ele tentou fazer comigo? Ele tentou me dar internação imediata, internação imediata, eu tive que manter a calma, explicar os motivos principais eu não poderia, entendeu? sempre mantendo muita calma, muita educação, e antes de eu sair de lá ele me deu uma medicação, eu passei mal três dias em casa, nunca mais voltei e não vou voltar, eu não vou pela psiquiatria nem pela psicologia, nós temos que partir para o campo jurídico, e também falei com todos os X, não se internem, não se deixem internar, não tomem psicotrópicos, isso depõe contra a sanidade, entendeu? Você tem pedido até de dirigir o seu veículo, isso é verdade, Wellington, eu tive, eu passei essa tortura sim, é uma coisa monstruosa, você não sabe o que você faz, porque os latidos dos animais se transformam em frases, é verdade. Ainda tem isso, isso tu tem ainda. Você ainda tem também, né? Sim. Não sei. Então, queridos amigos, eu estou aqui falando do Cláudio, porque o Cláudio ele está online, ele gostaria de ficar xingando os perpes aqui, e eu gravaria tranquilamente o xingamento dele, eu falei, Cláudio, você pode xingar à vontade, ele disse, olha, não tenho cérebro nem para raciocinar, mas eu digo, xinga meia hora ou uma hora de xingamento, que eu gravo tudo com prova judicial, caso eles te levem a óbito, porque muita gente, muitas pessoas já morreram dessa tortura, eu vou, nós da associação vamos cobrar da justiça a indenização para a tua família dia e noite, que não foi morte natural, porque chega um ponto que a pessoa pode até vir a óbito de uma vagabundagem dessa, de uma arma de satélite, que esses laboratórios estão fazendo isso para roubar do Brasil trilhões em patrimônio e material cibernético, que eles ficam xerocando o cérebro humano, xerocando as funções do corpo humano, que é o DNA, isso vale trilhões, por isso o PIB brasileiro está caindo, a nação brasileira está afundando, porque eles estão copiando as pessoas sem pagamento, então, se eles querem copiar as pessoas gerando como consequência o V2 que cai a telepatia sintética, que é uma mera consequência desses xerox via satélite das funções do cérebro e remotos, eles têm que pagar e pagar bem e não desse jeito explorar a pessoa, ganhar trilhões e ainda querer que a pessoa passe por esquizofrênica, isso é uma vergonha. Mas a bem da verdade, nós já temos no grupo muitas pessoas com início ou já em andamento os problemas surgidos em decorrência das torturas e pode acontecer de uma pessoa se tornar realmente portadora de problemas mentais. Então, é por isso que eu solicitei já várias solicitações minhas em relação ao CID que comprovem, pelo número do CID, já veja que é consequente àquele problema de torturas sofridas. É isso que eu queria individualizar, entendeu? Ser bem centrada, olha, ela tem esse problema realmente, mas em consequência de, não foi um problema que ela nasceu, não foi um problema que se desenvolveu em circunstâncias da vida que todo mundo passa, né? Mas sim, foi plantado o sofrimento, foi plantada a tortura com o objetivo de alcançar o resultado X ou Y, ou uma esquizofrenia ou um transtorno mental emocional qualquer, mas isso foi feito com técnica, quem faz isso não é qualquer um, tem que ser profissionais da área da saúde natal. Então, quando eu digo, quando você procura um psiquiatra, você não sabe, não tem esprela na teta, você não sabe se ele é do crime organizado do psiquiatronico ou se ele não é, é um risco muito grande, eu, graças a Deus, eu já tenho uma percepção boa, sabe, eu consigo sair da situação, mas tem tis que vai reagir a uma suposta internação, vai se debater, vai gritar, e é pior, aí vai ser internada à força como realmente portador de problema, né? E ninguém tortura sem um controle assim tão bom, isso aí demora muito tempo, eu não quero que ninguém tenha que passar tudo que eu passei para adquirir o equilíbrio que eu tenho, não, porque foi a custa de muito sofrimento, de muita dor, de muita humilhação, de muita luta, eu perdi 34 anos da minha vida, eu poderia ter tido uma vida diferente, aí, o que eles falam, o que eu posso fazer o tempo todo, até o momento, quando eles contam, ali, isso está acontecendo, eu falo, é verdade, por que eu sei que é verdade? Porque eu passei por isso. Sim, exatamente. É verdade, eu sei que é, entendeu? E eu sei o que vem depois, aí, dá desespero, porque a gente não quer que ninguém passe o que a gente já passou, e para impedir isso, é peticionar, 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 como se diz, encher saco de senador, de deputado, eu já consegui alguma respeitabilidade, não vou dizer que não, entendeu? Mas isso é suficiente, que as leis vêm não atingindo o foco, como eu peço, como eu insisto, mas elas vêm cerceando, tudo que a gente pede, o que vai acontecendo conosco, sempre está surgindo uma lei cerceando e não indo ao foco, então, o dia que a bomba estourar, eles vão dizer, ah, mas a gente fez alguma coisa, né? Então, é sempre, eles buscam o respaldo para o lado deles, para poder não responder por omissão, porque é omissão, o poder judiciário, eles não podem ter medo de serem aprendidos nesse sistema, eles têm que inventar esse sistema, é um crime organizado, não é um crime organizado, como é que não é, gente? O que fazem com cada um é mais do que organizado, é organizadíssimo, e são profissionais de todas as áreas, não tenham dúvida, que são profissionais de todas as áreas, é um empate. O Elton, depois você nos orienta, então, em relação a como a gente pode fazer essa graça de comunidade. Vou ler para vocês aqui a mensagem de Marisa Nogueira, uma vítima, a menina aqui de Porto Alegre, vou ler a mensagem dela para a Sônia Trindade e para a Nari de Aroujo Leite. Ela escreveu assim, boa tarde, Antônio, espero que esteja bem na medida do possível no meio de todo esse caos. agradeço o convite para participar da nova associação e videoconferência. Quero orientação sobre o meu caso. Aí ela pergunta, tenho como solicitar a aposentadoria por invalidez com o CID 10, com o CID W900XXA, que é a orientação da associação, W900XXA e ataque por arma eletromagnética. Aí ela continua, que é o CID da exposição à radiação e armas eletromagnéticas. Quais são os exames específicos? Isso seria possível dentro desse contexto? Dentro desse contexto, já não temos como provar que estão sendo torturados. Então, ela não quer ser aposentada como esquizofrênica. Ela aceita ser aposentada desde que o médico coloque que é o W900XXA, que é um ataque eletromagnético que dá sintomas de esquizofrenia, mas que não é natural, que é artificial, que é uma exploração e uma vagabundagem. Então, quando a nossa membro em São Paulo, a Josefa, foi no Conselho de Medicina e protocolou oficialmente que o Conselho de Medicina tem que indenizar as vítimas porque está dando o CID errado, isso já é ganho de causa para nós. Porque já existe em São Paulo o protocolo no Conselho de Medicina de São Paulo, que é uma delegacia, funciona como uma delegacia de polícia, que existe um crime acontecendo. Estão expedindo esquizofrenia quando o CID correto, Código Internacional de Doença, é W900XXA. A partir desse momento que eles são informados que existe isso e eles não abrem uma sindicância, eles têm que indenizar cada vítima. Então, como já existe esse pedido aí e eles não quiseram investigar, cada vítima já tem direito a uma indenização e pode acionar na Justiça Comum o Conselho de Medicina de São Paulo. Por quê? Porque o Conselho de Medicina tem obrigação de investigar quando há a denúncia. Se uma pessoa diz que isso tem um CID errado, eles não podem ignorar, eles têm que provar que não existe arma eletromagnética. Então, a partir daquele momento que a Josefa protocolou e eu tenho a documentação aqui, cada vítima agora que procurar o Conselho de Medicina, eles é que têm que provar que as patentes de controle da mente não existem. Então, eles vão se quebrar na Justiça, porque elas existem. Já é ganho de causa para a nossa associação. O que acontece é que o Tchai é parado. Dou um exemplo para vocês. Vocês me escutam? Sim. Analista aí? Sol, está me ouvindo? Vou dizer para vocês por que o Tchai é desligado. Pedi que os Tchais visitassem o quartel do Exército brasileiro, porque estava falando ao vivo todos os dias com o Hospital Central do Exército. E o pessoal do Hospital Central do Exército pediu uma prova de que esses Tchais existem. E eu pedi para os Tchais protocolo nos quartéis e enviem para mim. estou aqui falando com os capelães em Brasília. Tem 250 padres e pastores do Exército Marinha Aeronáutica que vão falar por vocês. Mas vocês têm que dizer que existem. Você sabe que teve Tchai que foi no quartel e pegou o carimbo do quartel e não escaneou e não enviou para a associação? E aí os pastores do Exército e os padres, os capelães e Antônio Pereira que deu os documentos das vítimas e eu falei elas ficaram tão esquizofrênicas, tão doentes mentais que elas vão no quartel pegam o carimbo e não escaneem e deixam as outras pessoas morrendo. Isso é uma vergonha. Você sabe o que é os pastores e padres do Exército todo dia me perguntar que dê as tais vítimas, que dê os carimbos. Por que eles não foram nos quartéis se eles existem? Eu fui até filmei e nesse dia quando eu estava indo eu senti uma dor muito forte. eu até fiz um vídeo, um vídeo eu estou pálida, está no YouTube, tudo relatado direitinho. No dia que eu fui eles não quiseram me atender, já tinham fechado. No dia seguinte meu... Desculpa, eu nem sabia que você tinha ido, você chegou no Exército Brasileiro falar do W9000XXA? Eu já entreguei toda a documentação e eu... Mas você poderia escanear e enviar para a associação? Eu posso, Wellington, eu tirei fotos e mandei para você, para o Gmail. dentro do documento do W9000XXA do Exército Brasileiro? Foi o que você me enviou, entendeu? Eu enviei dentro do que você me enviou, Sorocaba sabe. Pira, vou te falar a realidade que está acontecendo. Nós temos ganho de causa se os teais forem nos quartéis e escanearem o sítio correto da doença. Você espera pessoalmente para o Central Central do Exército e eu falo com eles e eles atendem cada teai. Os militares brasileiros são responsáveis. O que eles dizem é que ninguém os procura e ninguém vai lá registrar nada. Então, eu preciso que pelo menos um teai envie a documentação com carimbo do Exército. E até o momento nenhum teai enviou para mim nenhuma documentação dessa. Nali, eu vou dizer agora a você. Se tivesse chegado o scanner do teu documento, eu o teria aqui no meu computador. Não recebi. Mas a senhora pode pegar esse carimbo do Exército brasileiro. Alô? Você mudou seu e-mail várias vezes. Vamos fazer o seguinte, Nali. O meu e-mail é assim, dois A's, dois N's, dois A's, dois N's, dois T's, antoniopereira arroba de e-mail ponto com. Eu estou com ele editado na minha caixa de e-mail. Já está editado. Mas não foi nesse e-mail que eu mandei, não. Foi no seu anterior. Depois desse tempo, você já mudou de e-mail duas vezes. Então, assim, Nali, muito bem, Nali. A senhorita está excusada de não ter reenviado para mim porque diz que falha minha. Muito bem. Então, fica aqui gravado publicamente, senhores. Espera um pouquinho, vamos resolver essa situação. Senhores, fica aqui o compromisso da Nali de Araújo Leite, ativista de São Paulo contra a tortura, que ela foi no quartel do Exército Brasileiro falar do sítio correto da doença, que é W90 0XXA, e que ela tem o scanner da documentação do Exército Brasileiro e ela vai enviar esse scanner para mim novamente. Ela disse que enviou e eu não recebi. Assim que eu enviar que eu recebi desse scanner da Nali, eu vou me comunicar com 250 capelães, que são os padres e pastores, porque Exército Marinha Aeronáutica tem um total de 250 pastores e padres. E eles vão intervir a favor das vítimas de tortura. Assim que chegue lá a denúncia de que o Conselho de Medicina está expedindo o CID falso de esquizofrenia quando o CID correto é o W90 0XXA. Então, eu tenho esse contato com o Hospital Central do Exército, já foi protocolado oficialmente e eles me falaram, assim que o senhor passar para nós o scanner desses documentos, nós vamos atender dessas pessoas. Muito bem, agora por videoconferência, fica aqui registrado, vou passar a palavra para a Nali e para a Sônia e temos mais uma convidada aqui, mais uma pessoa que entrou, que se quiser pode se apresentar, a palavra está com vocês. quem foi que entrou o Edson? Qual foi a outra pessoa que entrou? Deixa eu... Tem mais uma pessoa na sala? Tem, mas eu não sei quem é. Eu estou esperando aqui para ler o nome dela, porque para mim apareceu e sumiu, porque os PERP eles tiram... É, mas somos quatro pessoas na sala. É, você, a Sônia, eu e quem mais? Mais uma pessoa. Assim que a imagem dessa pessoa apareça, eu vou aqui passar para vocês. Mas então, Nali, o que acontece é o seguinte, então foi protocolado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo pela Josefa o W900XXA. Isso dá ganho de causa para nós. Foi pedido que todos os tiais do Brasil visitassem o quartel do Exército mais próximo da sua residência para que nós pudéssemos passar para o Hospital Central do Exército. É o Foxy. O nome dele é tal de Foxy. Alô, Foxy, quem é você? Eu sou o Samuel. Ah, é o Samuel. Vou deixar o Samuel falar com vocês um pouco aí. Pode falar com a Nali e a Sônia, Samuel. Oi, Samuel. Seja bem-vindo. Alô, Samuel. Bom, Nali, mas o Samuel está livre para falar, ele está na sala, não quer falar, mas está na escuta. Então, Nali, o que acontece? Dos tiais que foram chamados para entregar o protocolo de São Paulo nos quartéis, a denúncia feita no Conselho de Medicina de São Paulo, ela pode ser, poderia ter sido entregue em todos os quartéis do Brasil como prova de que existe uma reclamação muito séria. Não houve nenhum tchai no Brasil que tenha ido no quartel, só foi a Nali. E de um, por uma, uma situação que nós não tínhamos que provar ainda por vídeo de conferência que estava acontecendo, o documento da Nali não chegou, e eu não pude dar continuidade ao trabalho no Hospital Central do Exército que está a grande causa para nós, porque o Exército Brasileiro funciona como delegacia. Não adianta haver corrupção no Brasil, porque se falhar a Polícia Federal e falhar a Polícia Civil, o Exército Brasileiro funciona como delegacia. Então, o que acontece? O brasileiro, senhores, ele vai ter apoio sempre. Então, agora que a Nali disse que foi no Exército, tem o carimbo do Exército Brasileiro, eu vou pedir para a Nali reenviar para o meu e-mail e vou distribuir para os tiais, para os tiais também procurarem o quartel na sua região, para nós fazermos um dossiê e esse dossiê vai ser apresentado para 250 padres e pastores, que são padres e pastores militares, são religiosos, tenentes, capitães, majores, coronéis, generais do Exército Brasileiro, padres e pastores, que tem a obrigação moral de lutar contra a tortura e ajudar vocês, que essa é a obrigação do Capelão. Samuel conseguiu falar? Oi, Samuel. Gente, eu vou, eu tenho que dormir. Boa noite, Sônia. Em breve, nós vamos aqui gravar e amanhã você tirar no YouTube a gravação de hoje. muito obrigado pela participação, Sônia. Falou. Desculpa, eu não estou aguentando mais. Obrigada. Boa noite, Sônia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu não sei nem sair desse negócio. o meu não tem. Esse meu é diferente. Eu acho que ele tem que fechar mesmo. Vai ter que fechar. Achei aqui, acho que por aqui. Oi, Samuel. Oi, Mãe. Tudo bem com você? Tudo bom. Dá para você falar um pouquinho mais alto? Dá, porque eu vou falar que eu estou falando muito. Deixa eu aumentar o meu volume aqui para ver se eu consigo te ouvir com o alto-falante, para ver se eu consigo te ouvir melhor. Pode falar agora. Eu também não estou conseguindo ouvir o Samuel muito bem. Sua voz está embutida, está abafada, sabe? Então, a gente ouve, mas, assim, ressoa para dentro. Fica difícil entender as palavras, mas vamos tentar, vamos tentar. Como é que você está, Samuel? O importante, Nali, é que o Samuel, depois de receber esse treinamento de videoconferência, ele também poderá ser plantonista, abrindo a sala para entrevistar as vítimas, e ele poderá aí melhorar a sua internet, uma conexão mais rápida. A minha conexão aqui de fibra, ela é 25 mega, ela pega bem, o meu vídeo entra, porque a conexão é 25 mega, é fibra ótica. Eu não... Olha, Samuel, tenta falar, vamos ver se a gente ouve melhor. está melhorando. Eu aumentei o meu volume aqui para poder te ouvir melhor, o áudio. O alto-falante. Está em 100%. Tem a sua fotografia. Não, para mim, acho que a gente falando, está bom, não precisa, pode até atrapalhar aparecer a imagem, não sei se o sistema vai ficar. E fala aí, como é que você está, Samuel? Claro. Eu não consigo dormir bem, acordar o pulo, peço quebrado, pedos escadados, também se não dormir, porque não pode dos caras mesmo. Dormir bem é difícil. também se deve. Sabe, mesmo ter direito, mas também é despeito. me fala uma coisa, e sua família, como é que é em relação a essa questão? Não sabe de nada, não. Eles souberem, não falam, eles discutem a verdade. Eu não entendi. Se eles souberem o que eles sabem? Eles não sabem disso. Sim, entendi aí. Eu descobri a verdade. Ah, você descobriu a verdade. e o que você descobriu? Descobri que eu tinha pensamento sem ter, sem ter nada a ver com estrofenia. É isso. Pois é. E assim, e quem foi que falou que você tinha estrofenia? Foi alguém da sua família ou foi um médico? Um médico, mas ele nunca me deu o laudo de estrofenia. Tá. Então, assim, o que a gente sempre fala é que cada um tente, tente manter um equilíbrio pra não ser necessário buscar um médico, não digo tanto psicólogo, mas o psiquiatra, que a primeira coisa que eles fazem é internar e passar psicotrópico. E isso é uma extensão do seu sofrimento. Se você não é doente, você não tem que ser internado. Você tem que ser entendido e os médicos têm que tomar sua defesa e lutar contra esse tipo de crime. Eles têm que denunciar. Só que eles não querem denunciar. E se eles denunciarem, quem está por tragir são profissionais como eles. Eles, né? Então, eles falariam contra a própria classe. É muito difícil. E eles perderiam dinheiro, né? Eles perderiam dinheiro, não. Eles perderiam o direito de exercer a medicina, né? Eles seriam cassados de tomar. Na verdade, tudo isso aí é uma indústria. Aí movimenta o dinheiro da farmácia. Quanto mais o cara está doente, fala que o cara está doente, mais remédio que eles querem que a gente come. É isso. A medicação te vicia. A medicação vicia a pessoa. Então, a pessoa sempre vai ter que tomar aquela medicação. Nem sempre a medicação é fornecida pela farmácia da saúde pública, estadual ou municipal. Normalmente, tem medicação que você tem que comprar. É uma medicação forte e, com o passar do tempo, a tendência é aumentar a dosagem. E quanto mais alta a dosagem, menos possibilidade você tem que viver a vida, né? Então, por isso que eu digo que é uma extensão do sofrimento que a gente já está passando. A gente tem que conseguir sair desse sistema sem precisar de qualquer tipo de procedimento médico, internação e medicação desse tipo. Porque ajudar eles não vão ajudar. Eu já tentei buscar ajuda neles para denunciar com o respaldo deles. Eles não vão fazer isso. Então, tem que ser só no poder judiciário. Você já tentou poder judiciário, fazer ocorrência, qualquer coisa assim? Claro. Eu pensei, mas... todo mundo pensa que eu sou louco. Todo... O povo pensa que você é o quê? Louco. Louco. Pois é, Samuel, mas se você não falou com ninguém sobre isso, por que é que o povo está pensando que você é louco? O que que aconteceu? É por causa dos pensamentos que eles ouvem. Os pensamentos que eles botam em mim e as outras pessoas ouvem tudo. Então, as pessoas também estão ouvindo o que você ouve? É isso? É. Qualquer pensamento que eu penso, eles podem ouvir também. Ah, então, pois é. Você está tendo a sua privacidade invadida. Você invasou a sua privacidade. Agora, tem uma coisa, Samuel, tem pensamento que é da gente, tem pensamento que é plantado para que eles ouvem pensem que a gente é louco. Entendeu? Então, o sintético, tem o sintético. É. Esses pensamentos que são plantados na sua mente, aqueles que vão ver o pensamento vão achar que o pensamento saiu da sua mente. E, na verdade, não saiu da sua mente, foi plantado ali. Então, existe também essa condição. Você tem que saber quem é você e o que você pensa. Então... Eles começaram a mudar a minha personalidade. Tudo isso aí começaram. Mudaram a mudar a minha personalidade. Isso. E, assim, olha, eles trabalham na mente, você tem que ter firmeza no que você é, no que você quer, você tem que ter firmeza. o pior que seja a realidade, tem que ter o equilíbrio até ver o que vai dar, o que a gente vai conseguir ir pela frente. Já tem mais de 10 anos que a gente está lutando e tem mais de 30 anos que eu sou ti. Tem mais de 30 anos. Então, você tem que ter uma firmeza para a gente... oi. Fala, oi. Eu vou repetir aqui a mensagem do Samuel que ele está colocando aqui no Facebook, no chat da associação. O Samuel não, é o Cláudio. O Cláudio escreveu assim, eles me veem assim e acham que sou esquizofrênico. Já mostrei vídeos, testemunhas em vídeos e eles não acreditam em armas psicotônicas. Já tentei várias vezes mostrar a verdade para eles e eles acham que sou doente e cada vez que falam sobre armas psicotônicas acho que sou doente. Ó, os criminosos, na medida que eu digito, está escrevendo o Cláudio aqui no chatroom da associação. Ficam rindo, caçoando, zombando no cérebro dele em tempo real. E a Annalisa pode também comentar aí o chat da associação onde o o Cláudio, ele quis participar, mas não tem o dinheiro da internet. então ele está sem crédito no celular. Esse Cláudio aí ele mandou um aplicativo aí que não pôr nenhum. O Cláudio que mandou o aplicativo para você, Samuel? É, só que ele não está podendo participar porque ele está sem o dinheiro da internet. Mas eu vou falar com o Cláudio a questão do Cláudio que a gente não digita com liberdade, a gente não mexe no Word com liberdade, a gente não faz nada com liberdade. Realmente, há uma interferência externa, não só no computador, mas também em tudo que é movido a eletricidade. São os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos. Eles têm como, não é? Nós não temos, por exemplo, a nossa disposição. Tem como contar isso aí? Tem como contar isso aí com o gerador de Tesla e Orgonite? Orgonite? É, tá. A questão aí, como é que pode existir um controle tão grande dentro da nossa casa, nos eletroeletrônicos, nos eletrodomésticos, isso tudo é iletricidade? E como é que essas pessoas podem controlar tanto a gente? Elas podem controlar monitorando e isso pode servir as satélites. Eu estou tentando pesquisar todos os satélites que são do Brasil e todos os satélites que estão na região próxima ao Brasil. Entende? Porque essa monitoração ela é feita em salas com computadores e CPB. Cada um de nós é um número, cada um de nós é um code. Então, é dessa forma que ocorre todo esse controle. Agora, se me contasse que alguém estava controlando as coisas dentro da casa, eu ia duvidar. Juro que eu ia duvidar. Porque parece coisa de ficção, parece coisa que não existe. A gente só acredita porque está acontecendo com a gente, está acontecendo com o Samuel, está acontecendo com o Cláudio, está acontecendo com a Annalise. Mas se a gente tem que falar isso para as outras pessoas, as outras pessoas vão se lidar da sanidade, da saúde mental. Certo? o tipo da coisa difícil de se comprovar, muito difícil. Quanto mais a gente procura, a gente verifica maior dificuldade. As pessoas têm a tendência de não acreditar mesmo. está respondido, será o Samuel? O Samuel não, o Cláudio, né? Pois é, você tem alguma, coloca alguma coisa, Samuel, você tem alguma coisa a dizer? Você também tem dificuldades na hora que você está redigindo com o computador, com o celular? Não, não. então não. Então tem um canal de jogos. Você tem um canal de jogos? Você joga normalmente? Você redige normalmente? Não há interferência? Só não tenho privacidade da mente. Também tem um ano, acho que foi em 2019, eu vou sofrer o Amnistag, pela primeira vez. Você vive com a sua família, Samuel? Sim. Você vive com o seu pai, com a sua mãe ou a esposa? Minha mãe. Você vive com a sua mãe? Você tem irmãos? Tenho, eu já tenho irmãos. Mas com a sua irmã não acontece nada disso? Acontece? Só comigo mesmo. Só com você? Então, e sua mãe, sua mãe sabe e fala alguma coisa? O que ela pensa disso? Eu digo, sou bom, mas sabe que eu estou associando que eu estou associando bem. Eu sei das coisas. E você consegue estudar assim mesmo, Samuel? Você consegue? Ainda tem conseguido estudar dentro desse tema? Estudar? Não pensa mais estudar, não. Não pensa mais estudar, não? Eu não sei, a gente está conversando assim, eu não sei se eu já falei com você antes ou não, ou se é a primeira vez que a gente está conversando, mas me fala uma coisa, você às vezes fica nervoso, você consegue ficar calmo dentro dessa situação? então, o que você pensa disso? Cara, para mim, o inferno mesmo foi ser quando começava o governo do anticristo, porque já começou, o Papa começou a reunião do anticristo. qual é a sua religião, Samuel? Sou cristão. Sim, mas de qual igreja? Evangelica, católica, protestante, espírita? Não, Deus não habita em tempos que atuam pelos humanos, Deus habita no tempo que é o corpo, por isso que eles querem implantar o miamiami, a mão da pessoa. e qual é a doutrina que você seguiu para chegar a esse conhecimento? Foi o evangelho? Foi o evangelho? Você estudou o evangelho com a sua mãe ou estudou o evangelho sozinho? Comecei pequeno, mas comecei a ler mesmo esse ano aqui, ver os vídeos, ver a Bíblia, o Colímpio. Então você tem buscado na leitura o conhecimento da doutrina, você mesmo, você não tem grupo, você não tem pessoas que discutem com você o evangelho, é isso? Não, só se subindo os canais cristãos. Pois é, eu estudo, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu ouço muito vídeos, todo dia eu publico um vídeo evangelho no meu canal, e eu frequento uma igreja protestante aqui em Sorocaba, eu frequento a igreja, agora a igreja não está aberta, por causa dessa pandemia do Covid-19, mas eu sempre busco estar numa igreja, pelo menos ir a um culto para poder ouvir a palavra e alguém falando, alguém com opinião diferente, com pensada diferente do meu, falando sobre aquele mesmo assunto que eu estou buscando, porque isso seria interessante, eu só vou falar uma coisa aqui, que não vai dar tempo para ter liberdade, porque daqui até 2023 toda a população vai ter taxado, e quem não tiver com o Espírito Santo de Deus, pegar a palavra de Deus, não vai escapar desse problema. Então, assim, nós temos várias publicações que predisseram que você está dizendo para 2023, predisseram para 2002, para 2012, para 2020, não é? Assim, através de estudos que essas pessoas fizeram na Bíblia, na palavra, elas também tinham esse desígnio, que de tal século, de que tal ano não passaria, né? Mas, independente dessa verdade, não estou contestando. dizendo que está se cumprindo todas as profecias de Apocalipse 3, mas, porque eu estou lendo e nós já estamos em Apocalipse 3, você está entendendo? Sim, eu entendo, eu entendo, eu participo e eu respeito também, da mesma forma que você. Só estou querendo dizer que com tudo que você está vivendo da tecnologia, é bom começar a pensar o que é real, eu digo assim, que está acontecendo naturalmente, de forma bíblica e aquilo que o homem está criando de acontecimento através da tecnologia para enculcar na cabeça da gente que são sinais proféticos do fim do mundo, porque esse sistema, ele brinca com Deus, esse sistema, ele brinca com o sentimento das pessoas, com a crença, com a fé, esse sentimento, esse sistema não é mantido por um grupo cristão, acho que não é mantido nem o grupo humano, eu acho que o grupo humano com o governo, com o governo do planeta, é o outro, a família do outro que pode chegar com o que férias, com o governo do planeta e são eles aí. Pois é, porque não é possível que pessoas normais, humanas, sejam capaz. O coronavírus, o coronavírus é só para, é, só uma fachada, para começar o governo, nós já estamos na nova ordem mundial. Sim, os políticos já estão falando em nova ordem, você já ouve deles essa palavra, nova ordem, não só no Brasil, mas políticos de outro país. E no dia 14 de maio já teve a reunião para a União, todas as religiões em uma só, aí já começa a ganhar portazes. Mas, é isso aí. É, mas a reunião de todas as religiões na visão do Papa é uma forma de buscar fortalecer a humanidade espiritualmente. Ele está vendo uma derrocada, ele está vendo uma decadência, então está vivendo uma situação que precisa realmente de unir, mas unir em torno de que? De objetivos comuns, como a paz, entendeu? em acabar com as dificuldades sociais. Nesse ponto que o Papa está buscando para fortalecer, porque com tudo isso que está acontecendo, o homem deixa de buscar e deixa de crer num Deus. E eu vou falar para você, a única coisa que nós vítimas não podemos deixar de acreditar é num Deus verdadeiro e ele vive. Certo? Ele, meu Deus, Deus de Abraão, em nome do Senhor e Jesus Cristo que morreu com o nome. Pois é, então... o único Pai nos salvou, o único que dá salvação é Deus Cristo. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Exato. Assim, essa fé que você tem é bacana, vai te fortalecer muito, sabe, Samuel? Nessa luta, nem todos os dias têm essa fé, têm essa busca, essa firmeza em Deus. Isso aí te ajuda muito. Você, nessa fé, e mantendo o seu equilíbrio, conversando com as pessoas com equilíbrio, com calma, com segurança, entendeu? Não existe motivo para as pessoas duvidarem nada, nada do seu comportamento, da sua saúde mental, nada, porque você não dá motivo para isso. A pessoa não dá motivo, todo mundo tem que buscar um controle e tem que se assidurar em Deus para poder não ser confundido com uma pessoa louca, com uma pessoa que tem que ser internada, uma pessoa que tem que ser isolada, sabe? Porque é extremamente sofrível essa condição. Você tem fé, você tem o Deus com você, isso é ótimo. Nem todos os dias acreditam e têm essa força, né? Então, é isso que a gente está tentando está tentando fortalecer até que a gente veja o que consegue juridicamente. Mas eu tenho esperança de ser livre, viu, Samuel? Até seja lá o que vier aí para a humanidade, eu tenho esperança de voltar à minha vida, recratar a minha vida, que eu estou nesse sistema presa há 34 anos. Eu tenho muita esperança de retomar a minha vida, de poder ser feliz da forma como, na medida do possível, eu era, entendeu? E ter minhas próprias decisões, ter minha cabeça livre para pensar o que eu quiser, né? Esse interrogatório, esse procedimento eu ia me caoutra, essa judiação, essa coisa toda que fazem com a gente, eu tenho muita esperança de ser livrada disso tudo. Não só eu, mas você, o Wellington, todos os tios do Brasil, não é? E eu creio nisso. Eu tenho fé que Deus pode nos orientar, nos orientar como tem feito e nos prossiga isso. Tem, Antônio. pode falar. Essa tal de organite ela funciona como assim? Como é que ela está funcionando? Peraí, fala de novo devagarzinho para eu entender que eu estou com dificuldade de audição aqui. Essa é a agonite, funciona como assim? Funciona como assim? Vocês estão me fazendo uma pergunta, mas o áudio está chegando aqui meio enrolado. Quero saber como é a agonite, como é que ela funciona aí. Quero saber da agonite. Agonite. Algoritmo? Organite. Não, organite. Organite. Ah, organite. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Isso. Funciona assim, meus amigos. A organite é um material anti-radar que absorve energia eletromagnética porque ela cria dentro dela uma coisa chamada impedância aleatória. Muito bem. As pessoas do grupo, muitas como Carlos Maurício, que é professor de história do Rio de Janeiro da UERJ, ele falou que a organite não funciona. Se você falar em organite, ele fica até bravo. Mas por que isso? Porque ele pegou uma organite que é pedacinhos de metais misturados com cristais no acrílico transparente, ele pegou, segurou na mão e disse que não parou o V2K, ele pode ser sintético. Acontece que realmente um pedacinho de substância anti-radar do metamaterial, que se chama de metamaterial, não vai parar um tiro de laser, no caso é Maser, que é o laser invisível, laser na frequência de micro-ondas ou infravermelho, de um satélite. Não tem como parar. Mas, se você fizesse uma parede com aquele material, em todas as paredes, chão e teto, entrasse dentro, o sinal, ele teria muita dificuldade de penetrar. Provavelmente, o satélite ficasse sem leitura. Por quê? Porque esse tipo de material, ele vai criar correntes elétricas aleatórias. Porque quando você mistura um pozinho de cobre com um pozinho de ferro, com um pozinho de alumínio, com um pozinho de outros metais, são muitos os metais, cromo, tungstênio, chumbo, seja qual for o metal, estanho, quando você mistura esses pozinhos, quando dois metais estão juntos, eles criam uma bateria. Existe uma corrente elétrica. É o princípio da bateria elétrica. Então, como aqueles pozinhos ficam aleatoriamente misturados, vai ter correntes elétricas aleatórias e o cristal, a turmalina e o coatro, eles vibram quando tem corrente elétrica. Então, aquela pedra toda de orgonite vai se transformar num metamaterial que tem uma coisa chamada em engenharia elétrica e eletrônica de impedância aleatória. E isso, se você encostar essa pedra no lugar, essa orgonite, no lugar onde está pegando o sinal, poderá desviar o sinal e acabar o sintoma. Por exemplo, muitas vezes, o satélite espião está colocando o mazer numa parte do corpo que começa a coçar e esquentar. Se você pegar a pirâmide de orgonite e encostar ali, o satélite vai ter que sair daquela posição onde o mazer está pegando e colocar numa outra posição e muitas vezes isso melhora a condição da pessoa porque a pessoa fica enjoada do raio laser do satélite bater no mesmo ponto, começa a ficar vermelho, começa a infeccionar. Então, funciona assim, se você quiser parar o ventoscaio e a telepatia sintética com orgonite, você tem que fazer uma parede de orgonite em cima e embaixo o que vai sair caro. Mas, a pessoa se tiver paciência, faz. O orgonite e esse portátil pequenininho, ele ajuda, mas não vai resolver porque ele é muito pequeno. Ele poderá desviar o raio do teu corpo ou absorver parte da radiação dependendo da posição dele em relação ao teu corpo em relação ao satélite. Mas, mas o gerador do Francisco não apareceu? Nali, eu não consegui escutá-lo direito, poderia repetir? O gerador do Francisco cria... O Francisco criou... O que está falando sobre a criação de um gerador. O gerador do Francisco? Ele quer saber como está o andamento do gerador do Francisco? Não. É, funciona assim, e o Francisco pegam o Filipe. Ele criou uma sala específica da Associação Salto Quântico. Então, vocês poderão participar diretamente com ele para lhe dar o andamento do gerador. Inclusive, hoje, ele fez uma reunião com a Sony. E cada um de vocês poderá também chamar numa sala usando esse mesmo sistema 8x8 que funciona bem. Nossa, Alessio. É, eu vou dizer para você o que eu acho da situação. Acho que o posicionamento do presidente Fancy Felizbino, Peco Felizbino, é muito importante a criação de uma defesa. eu sei que existe em vários países do mundo as pessoas estão usando o ZVS que você compra na Mercado Livre. O ZVS é a mesma coisa que o fogão de indução. Ele aquece o metal sem fogo. Esse ZVS ele cria uma vibração no ar, eletromagnética no ar, que atrapalha o sinal. Acontece que o ZVS para dar certo, na antena dele que gera alta frequência, você tem que colocar um fio que vai para uma parte de um canto da sala onde você está no metal e um fio nessa molinha da antena para outra parte para gerar uma espécie de vibração entre as duas paredes que torna você invisível para o satélite espião. Se chama ZVS. Você deve pesquisar isso. É uma das formas que usa. Inclusive, quem falou da utilização do ZVS para a pessoa sair dessa tortura, quem postou isso foi um alemão, uma pessoa da Alemanha que não conseguia dormir à noite mais e criou um método de usar o mecanismo do fogão de indução, que é aquele fogão que você põe a mão em cima e ele não te queima. Ele aquece só o metal. Ele faz vibrar os metais. Então, ele atinge os microchips no corpo derrubando a conexão escalar com o satélite porque ele faz vibrar os componentes semicomponentes do microchip no corpo da pessoa dessa forma derrubando a conexão quântica, a conexão escalar quântica. Muito bem. Além do ZVS que vocês podem digitar na internet, digitem ZVS. Mas tem vários. Qual deles, Antônio? Qual do ZVS? Qual deles? 1800 é o driver? Qual é o ZVS? Tem vários? Então, o ZVS, ele tem uma molinha na frente e dentro dessa molinha, se você colocar um objeto metálico, ela esquenta tanto que chega a derreter. Então, a vibração do ZVS é na molinha que ele tem. E, esses ZVS, se você pegar essa vibração e colocar duas placas ao redor da sua cama, o satélite não vai conseguir enxergar vocês. Mas aí, eu terei que explicar com mais calma como se faz isso. Mas hoje, fica aqui só colocado que o Francis está criando um aparelho que tem princípio desses ZVS e tem princípios de outros aparelhos. Tem pessoas que usam o Tesla musical. O Tesla musical você compra no Mercado Livre por 60 reais e você baixa do YouTube os binaural. Binaural são sons que imitam a frequência do cérebro humano. Então, esses sons que imitam a frequência dos estados ambientais, esses sons, eles no alto-falante não conseguem parar o V2K. se você baixar o som do YouTube e botar no alto-falante vai dar um som, eu vou colocar aqui o exemplo de um som binaural para vocês aqui, mas se vocês ligarem esse som binaural, se vocês ligarem na antena Tesla musical, a antena Tesla musical vai dar uma faísca de 30 mil volts no ar com essa frequência. Vai transformar a frequência binaural não em frequência sonora do alto-falante mas em frequência quântica e vai parar o V2K do satélite. Então, o Francis, talvez a máquina do Francis também se beneficie desse sistema. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de som binaural e a foto de uma antena Tesla musical que você compra por 60 reais no mercado livre que gera alta voltagem 30 mil volts no ar e você conecta o MP3 na antena no Tesla musical e ele vai transmitir no ar vai converter esse MP3 em frequência quântica escalar. Podem falar que eu já vou colocar aqui o som para vocês ouvirem. Nali, você está aí? Oi, eu queria saber sobre o sistema ele desenvolve estados, né? Então, eu com a minha idade depois de 34 anos, essas vibrações que eles promovem na gente, essas ondas, como é que se explica isso? A gente está sentado com o pé, tem a impressão que está em cima de alguma coisa vibrando, vibrando muito. É uma experiência muito ruim, sabe? Essas ondas vibracionais realmente nunca foi tão forte como está sendo a voz. Eu vou te explicar cientificamente como funciona. Vou explicar cientificamente depois que o Samuel conversar contigo, vou te explicar como é que é a vibração. para a senhora, a senhora pesquisou como limpar os metais pesados do corpo com o alimento. Limpar os metais com o alimento. Olha, eu tenho tido uma alimentação bem diferente, muito diferente, e assim, eu tenho pesquisado muito sobre composições no organismo, no intestino, e tenho tomado vitaminas específicas de suplementação alimentar, inclusive com zinco. Mas essas vibrações que eu sinto, elas não são naturais. alô? Oi, dona Alia, a senhora já viu o vídeo do Daniel Maestral? Eu não tenho certeza, Moisés, mas eu posso verificar, porque eu tenho muita coisa no YouTube, que eu pego de leitura e no Facebook. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada para ver. Você tem um WhatsApp? Eu tenho o Gmail. Você manda para mim para o Gmail? Tem como você mandar para mim para o Gmail? Tem o Facebook? Tem o Facebook? Eu estou no Facebook. Eu estou falando com você através do meu Facebook. Falei. Onde é que vem? Onde é que vem? Nali, tu estás aí? Não, estou aqui. O nome dele é Moisés ou é Samuel? Samuel. Samuel, vou colocar só para vocês ouvirem. Escuta aí. vocês escutaram? Esse som é um tipo de binarobite. É um som hipnótico. Ele é um som de uma frequência do cérebro humano. Esse som, se você ligar num alto-falante, ele para algumas pessoas é um som prazeroso, para outras pessoas é um som mas esse som ligado na antena musical vai confundir o satélite. Mas deu só uma solicitação para a senhora e vê se apareceu aí. Samuel, é um que tem a foto de um calanguim tampando a boca de um sapo. Eu tenho vários na Líder Araújo Leite. É um que tem a foto de um calanguim fechando a boca de um sapinho. Pode colocar na mensagem privada. Tudo que você puder colocar pode colocar na mão do celular. Mandei a solicitação para a senhora e só mandar Eu vou aceitar a solicitação. É que quando eu só aceitar eu mando o vídeo. Porque não dá de mandar agora não porque eu não posso abrir o YouTube senão vai cancelar o vídeo. A chamada. Já aceitei, viu, Samuel? Obrigado, Daniela. Eu que te agradeço. Se você puder me ajudar mandando alguma informação eu pesquiso muito mas ainda falta muita coisa. Ô, Antônio. Fala, querida amiga Annalise de Araújo Leite. Ô, Antônio, me fala uma coisa. Eu estou falando sério. Além dos agudos e gravos no ambiente que saem dos eletroeletrônicos que estão ligados às vezes eu tenho que levantar e ligar a geladeira. Existe essa questão de eu estar sentada e é como se eu estivesse sentada em cima do motor de uma avã escolar. Então, existe a vibração e às vezes a vibração começa no pé vai subindo por corpo pelas pernas até chegar em cima na cabeça. De forma que é uma coisa que é acompanhada e é produzida. não é uma coisa natural. Então, quem está fazendo isso comigo está me vendo num sistema de monitoração e está acompanhando todas as minhas reações. Está mais do que dizendo. Está te clonando para dentro de um cemitério virtual clandestino. Depois que você morrer eles vão ter a tua cópia exatamente da tua pessoa trabalhando para eles de graça num computador. O objetivo deles é roubar o teu patrimônio imaterial cibernético que é a cópia da tua alma que eles vão manter num cemitério virtual clandestino trabalhando para eles de graça até após a tua morte. O que eles estão fazendo é roubar você. Isso aí não vai acontecer não. não foi colocado eu queria está acontecendo também a hora que eles tiram uma foto no celular você está me entendendo? A hora que eles tiram uma foto no celular é trocada a imagem a sua imagem original de uma outra pessoa. Se você for no espelho e virar o celular para o espelho e fazer a mesma foto você vai sair você porque você está frente ao espelho e você está se vendo. Mas se a foto for tirada alienatoriamente entendeu? Tipo vir aqui e tirar a foto quando você pega a foto você não se reconhece é como se ao mesmo tempo que você está fazendo a foto essa foto está sendo feita em outro lugar por uma outra pessoa e eles estão trocando é uma questão é assim milimétrica uma questão de segundos milésimos de segundos mas isso está acontecendo e isso está me preocupando muito é o que você falou não é só a cópia é que já existem cópias paralelas não é? para entrar em ação assim que você não mais estiver por aqui existe essa substituição de fotos o que eles querem com essa substituição? Isso aí ele não pode ter acesso a alma da pessoa isso aí é impossível não é a imagem Samuel nesse caso é a imagem eles fazem a troca da foto que você faz no celular por a foto de uma pessoa que é você idêntica a você só que você sabe que não pode ser você porque existem traços que não são seus a expressão não é uma tecnologia é uma tecnologia não é com a alma é justamente com a sua fisionomia com a sua aparência eles trocam a sua foto pela foto da pessoa que está paralelamente a você provavelmente sendo preparada por uma substituição já que na linguagem da psiquiatria todos somos substituíveis entendeu? é uma forma artificial sintética de substituição isso eu achei incrível já aconteceu várias vezes está acontecendo há muito tempo e eu estou achando que é coisa assim é impressão até que chega um momento que você vê que não é impressão não está acontecendo alguma coisa Nali a alma humana já foi pesada ela pesa 32 gramas quando a pessoa morre 32 gramas desaparecem essas 32 gramas elas não estão em três dimensões elas estão em uma coisa em dimensão negativa menos um onde fica a alma humana muito bem com essa tecnologia que eles estão fazendo aí para roubar da pessoa a renovação termodinâmica que a pessoa fica cansada o tempo todo fica sem energia para nada eles estão fazendo essa cópia total da pessoa e fica muito difícil de provar mas independentemente de se provar ou não o coronavírus esse que está aí agora ele é detectado nos aeroportos pelo calor do corpo pelo infravermelho mas muito antes do coronavírus existir as pessoas que são microchipadas estão conectadas via satélite as agências as agências de espionagem os bandidos eles localizavam as pessoas que tem V2K e telepatia sintética nos aeroportos pelo calor do corpo que é o infravermelho então se a na lei de aeroporto pegasse um avião ou Samuel no aeroporto já saberiam que vocês estão conectados via satélite sob tortura porque vocês estariam enviando emitindo mais calor no infravermelho essa ponte de ligação entre o coronavírus e o controle da mente que é o infravermelho isso vai se tornar cada vez maior no futuro porque os perpetradores esses esses que usam o vírus bioeletrônico para copiar as pessoas porque os satélites espiões de diversos países esse algoritmo como existe uma disputa pelo controle do espaço se torna um vírus porque cada satélite espião que quer acessar vocês ao mesmo tempo como são várias agências que tentam copiar a pessoa e clonar a pessoa gera um vírus bioeletrônico esse vírus bioeletrônico ele é um algoritmo que é quase uma entidade independente que vai evoluindo e a tendência dele é controlar os vírus biológicos então vai haver uma fusão do coronavírus com o que é um vírus biológico que ele vai acabar sendo controlado via satélite pelos vírus bioeletrônico assim como está havendo um controle da mente via satélite que clona vocês a clonagem do coronavírus em tempo real com esse infravermelho vai terminar aí numa fusão entre esse vírus biológico e o vírus bioelétrico e isso é muito perigoso para o ser humano e para a humanidade isso aí nós colocamos no estatuto da lei vim apoiar e o Rivaldo tirou do estatuto o Rivaldo modificou o estatuto o surgimento do coronavírus foi previsto pela nossa associação que haveria engenharia biológica na criação desses micro-organismos então senhores a situação ela é muito crítica nós temos que fazer videoconferências diariamente e temos que dominar essa tecnologia na videoconferência que daqui a pouco em 5 minutos eu vou terminar a videoconferência vocês terão 5 minutos para finalizar a partir daqui eu não falo mais porque nós estamos em 1 hora e 30 minutos de conferência então eu vou dar 5 minutos para cada um de vocês falarem e em 10 minutos termina e poderemos começar uma outra videoconferência mais 1 hora e 30 mas não é bom tentar salvar o áudio muito longo e senão ele não salva então dou a vocês então cada um de vocês 5 minutos e em 10 minutos exatamente vou terminar a videoconferência e postar para vocês terem a cópia dessa conferência ô Donali até esqueci o que eu tinha que falar também estou com problema problema de amnésia também mas todo mundo fica mesmo que você não tenha amnésia é retirado de você o conteúdo fica ali você quer alcançar mas você não consegue isso é coisa do sistema também isso não põe na sua cabeça que amnésia não porque eles fazem esse controle eu estava muito gordo aí eu comecei a fazer regime malhar trabalhar mas ainda continuo fazendo a cópia com o corpo fraco ainda com o corpo fraco ainda mais nesse centro de de é muito bom é bom então então é um bom então é deixa o o o o o o o eu vou fazer a minha saída eu estou saindo Eu só quero dizer a você, Edson, que eu fiz um trabalho no canal Nariz Araújo Leite no YouTube chamado Bactérias Magnetotásticas, controle de campo eletromagnético para definir logística. Justamente são as bactérias que estão movidas através do campo eletromagnético. Então, aquelas pessoas chipadas, elas terão muito mais facilidade de atrair para o seu organismo, tá entendendo? Qualquer tipo de vírus, de Sars, devido ao campo eletromagnético que é formado em torno dela e essas bactérias também poderão ser dirigidas. São as bactérias que carregam os vírus, tá? Eu já tinha feito uma pesquisa em torno dessas bactérias magnetotáticas e justamente por isso foi o que me chamou a atenção em estudando sobre a questão do Covid-19. Então, se vocês quiserem ver, tá no YouTube, o canal é Nariz Araújo Leite. desse Covid-19. Eu diria que seria uma boa ideia dar um olhar. Eu vou fechar agora, por enquanto, já é meia-noite e trinta e a gente faz um novo encontro um outro dia, o Edson, você pode marcar e me passar a maneira como eu faço para estar prestando esse serviço aí, atendendo, falando com as pessoas que têm o interesse e falar comigo e saber alguma coisa sobre o que eu posso ensinar ou dizer... Foi Deus aí, Antônio. ...em relação... Tá ok? Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom domingo. Boa noite aí, Damari. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Fiquei com Deus e muita força aí, viu, que a gente precisa de força, união e muito respeito um com o outro, porque isso é que garante o grupo, né, a continuidade. Obrigado, Nali. Ô, Antônio. Pode falar, meu querido amigo. Espero que você lê mais a Bíblia aí, você. Você tem um... Você tem um salão da mão. A maioria dos professores não crê muito em Jesus Cristo. Vai lá mais para o lado do Big Bang, essa teoria aí. Mas eu que sou mais novo, creio mais em Jesus. Eu tenho certeza que existe Jesus. E eu tenho certeza que Deus criou a humanidade. Tem que ler mais, Bíblia, ler a internet aí, ler de Mateus, Apocalipse, ou de Adão e Eva. De Gênesis, Apocalipse. Pode ler aí. Tem que crer mais na Bíblia. Porque... Esse tempo aí... Temos aí... Vamos convidar o pastor Adeudo também para conversar contigo. Para na videoconferência. O pastor Adeudo é especialista em Bíblia. Ele poderá te ajudar nesse aspecto. É uma boa ideia. Então, tá, meu amigo. Com essa mensagem da Bíblia, dada pelo Samuel. E com o convite para o pastor Adeudo poder ler a Bíblia aqui para vocês também. Terminamos essa videoconferência. No dia de hoje. Até a próxima. Muito obrigado. O Deus já entrou aqui nessa live aqui, já? Já entrou. Não hoje, mas já teve presente. Em outras lives. Convidei ele para amanhã. Até amanhã, hein? Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. E aí